Chegou, chegou a hora, agora espera, acabou Vermelho e branco invadindo o interior Eu viveria sempre desses quatro dias Mas não, fique na minha frente, que aguante tá louca Bateria no esquema, torcida pirada, bagunça tá solta Bebendo e cantando, bandeira tremulando Eu vim lá da Paulista, a festa na antena, perdendo ou ganhando Open bar todo dia, breja todo segundo Até de madrugada, barraca tremendo, integra todo mundo Podem passar os anos, quem viveu não esquece No Juca ou na vida, no campo ou na quadra, Casper estremece Chegou Chegou a Casper, liberou O Juca todo escutou Que eu sou da Casper, eu sou Que eu vou com a Casper, eu vou Que eu vou com a Casper, eu vou Eu vou Chegou Chegou a Casper, liberou O Juca todo escutou Que eu sou da Casper, eu sou Que eu vou com a Casper, eu vou Que eu vou com a Casper, eu vou Eu vou Podem ter mais alunos Podem até ter bolsa Entretanto sou o Casper, o Juca é nosso e eu não torço contra A B.A. é fegueza O quezinha não muda A E.K. está em greve, não paga facu, mas também não estuda Vou falar do Mackenzie Faculdade falida Cadê teu busão, cadê teu respeito, cadê tua torcida Meu celular vibra Mas o que acontece Passei na Envy, 100% de bolsa pro SMS Chegou Chegou a Casper, liberou O Juca todo escutou Que eu sou da Casper, eu sou Que eu vou com a Casper, eu vou Que eu vou com a Casper, eu vou Chegou Chegou a Casper, liberou O Juca todo escutou Que eu sou da Casper, eu sou Que eu vou com a Casper, eu vou Que eu vou com a Casper, eu vou Eu vou Chegou